Monitoramento da adesão ao SUS digital atualizado hoje, mas melhor ainda, a gente vai mostrar como você pode monitorar a adesão do seu município, dos outros municípios, do seu estado para esse programa chamado SUS digital. Meu nome é Jameson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Então esse vídeo foi feito para você de uma forma muito clara, de uma forma muito leve, didática e funcional. Então não perde tempo, fica comigo, deixa logo seu like, engaja, faça sua inscrição e ative as notificações, tá bom? E também lá no Instagram, dá um salve, você será muito bem-vindo. Primeira coisa, o que é o programa SUS digital? O programa SUS digital é uma iniciativa do Ministério da Saúde para fomento a cultura digital em todos os níveis de cuidado, atenção primária, média e alta complexidade. como? Esse programa tem três etapas, planejamento, ações e avaliação. Etapa planejamento, ela ocorre agora em 2024, que vai, ela é dividida em três partes, adesão, diagnóstico e plano de ação. A etapa ações vai acontecer em 2025 e a última etapa, ela pode acontecer final de 2025 ou para frente em 2026, que é a avaliação. Esse grande programa, ele almeja o fomento de investimentos para fortalecer municípios, estado e distrito federal, com a finalidade de qualificar esse meio ambiente digital. De que forma? Investindo em capacitação, investindo em infraestrutura física, conexões, programas, portais, aplicativos e estratégias de agregar dados. Para que tudo isso? Para tornar algo que já foi criado, mas que ainda não roda na sua completude, de forma satisfatória, que é a RNDS, Rede Nacional de Dados de Saúde. A RNDS, ela precisa de um meio ambiente digital, mais homogêneo em todo o país e com interoperabilidade, ou seja, que os dados possam ser cruzados, que os dados sejam contínuos e que esses dados sejam agregados com qualidade, exportados ao ministério e que a gente tenha um banco que sirva a todos os municípios. Isso é o SUS digital. Mas a gente vai dar agora os passos, como estamos e o que falta. Hoje, nós vamos aprender que o monitoramento do SUS digital no item adesão está nesse link aqui. Informe SUS, não precisa decorar o link. Está tudo bem. Eu vou colar, copiar e colar esse link na descrição aqui do vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo computador, fica mais fácil. Clica no item descrição do vídeo para ter acesso a esse link. Você vai clicar e vai direto para o portal. A gente vai mostrar isso aqui. Se você estiver assistindo de celular ou tablet, você vai precisar subir o vídeo, vai aparecer descrição e você vai clicar. Se você está assistindo esse vídeo por uma televisão, sobe esse vídeo também até aparecer descrição. Ok? Então, neste momento, a necessidade de a gente falar o seguinte, a adesão ao SUS digital, ela pode ser feita por municípios, estado e distrito federal. Para quê? Para entrar no programa, para fazer parte do programa. Então, esse programa está aberto a todo o país, ou seja, os 5.570 municípios, mas ele precisa que o município ou estado ou distrito federal diga, eu quero participar. A partir daí, deste momento, você vai ter que acessar o investe-sus.saude.gov.br pela senha do secretário municipal ou secretária municipal, secretária estadual ou secretária estadual e o secretário de saúde do DF ou secretária de saúde do DF. Super simples. A gente vai mostrar como fazer isso. A gente já está mostrando isso nos vídeos anteriores. Basta acessar esse link aqui, clicar em login, utilizar o login e senha ou o acesso pelo e-gov. Entrou na página aqui do investe-sus, você vai procurar no cantinho inferior da tela, cantinho inferior direito, o botão do saúde digital. Clica nele, abre, vai ter um botão na parte direita superior, que é solicitar adesão. Clique em solicitar adesão, vai aparecer uma caixinha com três parágrafos dizendo que dou veracidade às informações, você não precisa alimentar mais nada. vai aparecer uma mensagem do SCPA, você vai colocar as letrinhas e a mensagem, o código que vai aparecer e declara o que li. Clica em declara o que li que estou ciente. Fez isso, você enviou a sua adesão ao Ministério da Saúde. Qual é o prazo da adesão? Março. Na portaria 3233, informa que o período de adesão é de 30 dias após a publicação da portaria 3233. Ela é de 1º de março, só que ela começou a rodar no dia 3 de março. Então pode ser que o período de adesão possa ir até o dia 3 de abril, mas não deixa para o último dia caso você queira participar. Então aqui o SUS digital, ele vai ser para municípios que tem só atenção básica, que tem atenção básica e média, ou os grandes municípios que tem atenção básica, média e alta complexidade. Neste momento, o município não tem que alimentar mais nada. Quais são os próximos passos? Acessou o InvestiSUS, fez a adesão e enviou. Até março. O recurso vai cair na competência seguinte após o lançamento de uma portaria de homologação. Após a portaria de homologação com o valor da primeira etapa, você tem até 90 dias, ou seja, 3 competências para, ainda no InvestiSUS, ainda vai ser lançado, acessar um diagnóstico, colocar as informações sobre o diagnóstico do seu município, de acordo com o padrão estipulado pelo Ministério, e enviar em até 90 dias após o pagamento da primeira parcela. Recebeu o Ministério, recebeu o diagnóstico, depois que você fez, ele vai fazer o pagamento da segunda parcela. Depois o Ministério vai abrir, ainda no InvestiSUS, é o que todo mundo espera, que tudo ocorra no InvestiSUS, o processo de plano de ação, que vai ter até 4 competências, ou seja, 120 dias, para você preencher e enviar. E aí esgota a etapa 1. Mas que ações são essas? As ações que você quer fazer em 2025. Ainda vão existir muitas orientações sobre o diagnóstico, porque a gente ainda não tem um modelo, ainda vão ser publicadas orientações sobre o plano de ação, porque toda a linguagem de adesão é municipal. No entanto, a redação da portaria 32-32 e também da portaria 32-33, ela cita possíveis ações macro-regionais que devem ser pactuadas em CIB. Então nós ainda teremos muitas publicações para elucidar a elaboração, tanto do diagnóstico quanto do plano de ação. Mas eu espero que a parte da adesão tenha ficado clara a você. O que a gente vai fazer? A gente vai, neste momento, navegar no InvestiSUS para a adesão, se você quiser aderir. Eu vou lhe fazer o seguinte convite. Volte lá naquele link que está na descrição do vídeo, que é esse aqui, esse vídeo aqui, esse link aqui, e a gente vai clicar nesse link, porque eu quero mostrar para vocês o painel, tá bom? Então vamos lá. O painel de adesão é esse aqui, e eu vou diminuir a câmera e também vou aumentar o zoom do painel. Então, no momento, olha só, esse painel é atualizado simultaneamente, né? Então, no momento, eu vou colocar aqui a tela cheia para facilitar a visualização. Então, dos 5.568 municípios, não é 5.570? 5.568, já foram aderidos 2.351 municípios ao SUS Digital. O município, no momento, tá? Com maior percentual de adesão, a menor divisão entre aderidos e não aderidos, a gente está vendo aqui a Bahia. A Bahia está bem dividido, isso significa dizer que quase 50% da Bahia já aderiu. Quais são os estados que os municípios aderidos são maiores do que os municípios não aderidos? Eu tenho a Paraíba, 153 municípios já aderiram. O Piauí, o Maranhão com 118, mas o total de municípios do Maranhão é 217, ou seja, está muito próximo dos municípios não aderidos, que ainda são 99. E onde é que nós temos a maior disparidade, a maior quantidade de municípios não aderidos? Minas Gerais, com a maior parte dos municípios não aderidos, 543, somente 310 aderidos. Nós temos também uma alta taxa de rejeição até o momento em São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A gente também tem que trazer proporcionalmente o estado de Mato Grosso, na qual 104 não aderiu e somente houve adesão de 37. O que é que isso aqui significa? A gente tem um prazo pequeno até final de março. Se você quiser conhecer nominalmente quem aderiu e o valor da parcela, me segue. Vamos lá. Você vai vir aqui, gente. Onde tem o F, você vai clicar, vai listar os estados de interesse. Eu vou diminuir aqui o zoom. Vou sair da tela inteira. E deixa eu ver se eu vou conseguir, por exemplo, Bahia. Esse portal, ele está passando por modificação e por atualização constante. Como ele não carregou a lista das UFs, eu pedi para atualizar a página. Por quê? Ao clicar em um UF, eu tenho que ter essa relação aqui, que eu vou aumentar e finalmente apareceu. Eu tive que atualizar a página. Olha só. Cliquei em UF novamente. Agora apareceu. Se eu quero descobrir o valor da adesão de um município para a primeira parcela, eu chego, por exemplo, Ceará. Clico no estado de Ceará e dou um confirma. Selecionei só o estado de Ceará. O estado de Ceará já tem adesão estadual. O estado já aderiu. Houve um total de 82 adesões, sendo uma do estado, contemplando 81 municípios, para um total de 184 municípios. Bora pegar o estado da Paraíba, que tem um alto percentual de adesão. Paraíba. De um total de 223 municípios, 153 já aderiram e o estado também aderiu. Agora vamos avançar na nossa leitura dos dados. Aqui ele já vai, o que é bem legal, ele vai marcar de azulzinho claro quem aderiu e de azulzinho escuro quem não aderiu. Primeira coisa. Vamos subir. A gente clica aqui em uma área em branco e vai subir a tela. Aqui são dados representados somente de forma gráfica. Municípios aderidos, municípios não aderidos, quantidade de municípios. E aqui informa que a adesão estadual foi feita, assim como as adesões municipais estão sendo feitas já por 153 municípios. O que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, o painel por município. E aqui eu posso marcar na adesão que eu quero olhar somente quem aderiu ou somente quem não aderiu. Vamos olhar quem aderiu? Por exemplo, aqui ele vai me dar a unidade federativa, o município, o status da adesão, se sim ou não, a gestão, a capital, ela vai aparecer duas vezes, se ela tiver aderido município e aderido estado. A adesão estadual vai aparecer com o nome da capital, ok? CNPJ, o que mais interessante, vai aparecer o valor da primeira parcela de adesão, primeira parcela. Não é o valor todo da primeira etapa, a etapa de planejamento, não é o valor da primeira parcela. Aqui ele ainda vai me dizer a qual macro região fez parte e a data da adesão, tá? Então, esse painel, ele é bem interessante, melhor ainda, vamos colocar aqui não, então faltam quantos municípios aderirem, vamos ver, faltam 70 municípios não, que ainda não aderiram, né? Esses municípios, eles podem ser estudados a partir daqui, ó, clique em exportar e aí você vai ter a lista de quem não aderiu. A mesma coisa você pode fazer com quem aderiu, clique em sim, marca sim, por exemplo, e depois clique em exportar. Você vai conseguir exportar um arquivo no Excel para você fazer a sua listagem e analisar. O que é que isso é importante para os municípios nesse momento? O programa SUS Digital, ele é um programa, a ideia dele é fantástica, literalmente audaciosa, só que no momento, o período que ele foi lançado é um período tenso e intenso. É um período de ano eleitoral, é uma adesão que está repassando o recurso na fase de planejamento, que a utilização do recurso é para a elaboração do diagnóstico e do plano de ação. A natureza do recurso é de custeio, não é um recurso para ser utilizado em 2025. As ações são outra coisa, ok? E aí, existe ainda muito pouca informação que possa ser processada, que oriente os municípios, que diminua o medo da adesão, a restrição, o temor de aderir. E como eu sou a favor dos municípios, sou totalmente municipalista, eu tenho que dizer o seguinte, parabéns aos municípios que já aderiram, mas também entendo os municípios que não aderiram. Existe ainda realmente pouca informação, só que no momento, até o momento, não se apresentou nenhuma escrita que possa significar risco ao município. É claro que, num período eleitoral, que é o período mais tenso de qualquer município, a maior preocupação é com as eleições. E todo mundo sabe que, a partir de junho, julho, a possibilidade de fazer uma boa gestão ou de controle das ações cai sensivelmente. Então, um programa como esse, que dá dinheiro em duas parcelas, uma na adesão e a outra após o envio do diagnóstico, que ainda vai ter outros recursos, outras escritas, pode gerar medo caso não haja uma renovação de gestão e um outro grupo político que pode assumir vai ter que cumprir o plano de ação feito pelo grupo político atual. E como nós não temos ainda outras escritas publicadas do Ministério da Saúde subsidiando o detalhamento das ações de 2025, a gente ainda não tem um modelo do diagnóstico e nem um modelo do plano de ação que devem ser publicados dentro do InvestiSuis, os municípios tendem, que não aderiram ainda, tendem a ficar com receio. A gente compreende isso. Só que no momento, ou até o momento, a adesão ao programa SUS digital não implica, vou repetir, até o momento, as duas portarias, portaria 3232 e 3233, não citam o programa InvestiSuis, perdão, o InformatizaSuis, que fomenta a utilização do prontuário eletrônico pelo repasso por equipe, e não cita outras iniciativas já existentes. Tá bom? Então, até o momento, diante dessas duas portarias, diante do manual de adesão, do material institucional, não está claro, ou não apareceu até o momento, nenhum risco ou dano ao município que faça a adesão. O que eles deixam muito claro é da importância da atenção aos prazos. Tá bom? Então, fazendo essas considerações e voltando para a apresentação, a necessidade de fazer o seguinte ponto. Quer aderir? Faça adesão. Mas esteja atento aos prazos para não perder recurso e nem se complicar. Fez a adesão? Espera 30 dias. Fica ligado nas portarias de homologação. Vai sair uma portaria de homologação do SUS Digital, onde vai ter o seu valor, o valor da primeira parcela, que, inclusive, ele é mostrado ali, no painel de monitoramento do InvestiSuis e no anexo da portaria 32-33. Há necessidade de a gente antecipar ações. É claro que falar a língua dos municípios, ser didático, ser claro, não é escrever de forma rabuscada. A gente precisa falar de uma forma que possa ser entendida pela grande variedade de municípios que compõem o nosso país. E isso, a gente está falando de Norte, Sul, Leste e Oeste, com uma enorme variedade de temas. Tá bom? Então, diante disso, que nós mantemos o compromisso de manter você atualizado, cuidado ao prazo de adesão, clique no InvestiSuis para fazer a sua adesão. Gostou desse conteúdo? Dá o seu like, a sua curtida, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Lembre, eu vou deixar logo dois links. O link do InvestiSuis para fazer a adesão e o link do painel de monitoramento. Espero que você tenha gostado. Nos ajude. Clique aqui para fazer a sua adesão e também dá uma olhada lá no nosso Instagram. Seja nosso membro. Até logo.